E aí galera, beleza? Pato trazendo mais um vídeo, estamos de volta E no vídeo de hoje galera com GTA Sandra Depois de muito tempo, canal parado né galera Nenhum conteúdo, nada novo né Trazendo pra vocês GTA Sandra Se a gente bater um papo, mostrar pra vocês algumas curiosidades do jogo Coisas que provavelmente vocês aí Ah, a moça tá me xingando aqui Que foi moça, tô apresentando o vídeo aqui pô Esses NPCs do GTA Sandra são os melhores cara Mas enfim, continuando o que eu tava falando Trazer aqui pra vocês algumas curiosidades Que provavelmente vocês não sabiam o que tinha no jogo Quero saber de vocês o que vocês acham que pode ser Essas coisas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então se gostar, já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Seja muito bem-vindo quem tá conhecendo o canal agora O canal aí deu uma parada, mas agora estamos voltando E o primeiro de tudo galera Eu quero mostrar pra vocês esse, entre aspas né Arco-íris aqui no chão galera Olha só, não tem nenhum outdoor Nenhuma luminária aqui no alto Deixa eu ver se eu pego uma arma aqui Tranquilinho pra mirar Aqui ó Não tem nada nesse prédio pra tá iluminando aqui o chão Aí eu também já percebi que tem um semáforo aqui Tipo, tá verde e ele tá iluminando ali ó Semáforo ó Agora tá amarelo Vai ficar vermelho Ó, tá iluminando o chão ali ó Aqui continuam as mesmas cores ó É meio que a cor do semáforo né Que ó, vai o verde Aí vai, fica amarelo Fica vermelho Eu tô tendo esse raciocínio aqui agora Agora que eu parei pra prestar atenção nisso aí ó O verde Aí o amarelo e o vermelho Porém se você vir aqui também ó E quebrar o poste ó Vou jogar uma granada aqui Nossa, jogou tudo errado velho Mas deu certo E vem polícia Vem polícia Ó, não tem mais poste Só tem fogaréu ali Os NPC doidão Mas ainda continua o famoso arco-íris aqui ó O vermelho, amarelo e o verde E a senhora passando aqui Ah lá vem o bombeiro Enfim Pô, agora vai ficar sirene aqui Nossa Faleci Bom galera, agora que tá de dia A gente vai lá dar uma olhada Se ainda Tem esse arco-íris Eu quero mostrar pra vocês no mapa também Onde fica, tá Eu já gravei de cabeça Fica bem perto aqui desse burger shot aqui ó Vamos ver se de dia aparece essa luz né Ou se é só de noite ó Olha só, não tem É bem aqui galera ó Eu vou esperar anoitecer E a gente vai ver como que esse negócio vai aparecer ó Já são 6 horas Eu vou deixar aqui gravando E vamos ver que hora que essa luz vai aparecer galera Vamos ver Hey man, nice hair Olha só galera ó 8h20 Já tá começando A aparecer um pouquinho Das luzes ó É do nada cara Do nada brota uma luz ali Ou seja, a partir de 8h20 ali Já começa ó E aí vai começando a ficar mais forte Vocês conseguem perceber ó Cara, e é do nada Não é o semáforo Mas curiosamente as cores são as cores do semáforo né O verde, o amarelo Meio alaranjado também né E o vermelho Que é as cores que os sinais né Que o semáforo faz né Mas eu não sei se tem a ver com isso cara Se é alguma pegadinha da Rockstar Não sei o que pode ser Deixa nos comentários galera O que que você acha Que esse arco-íris entre aspas no chão aqui significa galera ó Ainda não tá muito forte Acho que ainda vai ficar mais ó São 9h, já deu uma neblina cabulosa aqui em Sanfiero Mas já dá pra vocês verem que tem uma luz ó E novamente, não tem nada aqui em cima Nem do outro lado Nada pra iluminar Esse chão ó Não tem nada cara Não tem nada Simplesmente é uma luz que brota do chão Nossa, e tudo bugou Olha agora, olha Não mano, dando umas bugadas monstras aqui Mas enfim, não tem nada a ver com semáforo Nem com nenhum tipo de fonte de luz aqui ó É quase igual aquelas luzes que tem aí do Da Epsilon né Aqui no jogo né Alguns lugares que não tem lanterna Nem lâmpada nenhuma E fica uma luz azul água né Nos lugares né Enfim galera Essa aqui foi só a primeira curiosidade do vídeo A outra eu vou mostrar agora Vamos lá Bom galera E o segundo mistério que eu quero mostrar pra vocês aqui É sobre isso daí que você acabou de ver aí ó O caminhão que passa aqui e começa a empinar galera Eu já trouxe isso aqui uma vez no canal Em um outro vídeo Só que esse vídeo aqui também tem tudo a ver cara São essas bizarrices do GTA San Andreas Que não tem explicação cara Simplesmente acontece né Simplesmente passa um caminhão ali Ele empina Dá um bob ali Como se fosse uma bicicleta né Você aperta o freio da frente ali As rodas de trás Sobe Basicamente isso que acontece né Então enfim Vou mostrar pra vocês aí as vezes que isso acontecer Vamos ver se isso daí vai acontecer ó Olha lá Do nada cara Do nada ele dá uma empinada Eu não sei o que pode ser Só sei que a curiosidade que eu já trouxe pra vocês Eu acho muito legal quando isso acontece Gosto desse tipo de coisa Então eu vou mostrar pra vocês as vezes que isso aconteceu Olha esse mano Não esse eu vou ter que dar replay mano Galera só doideira mano Olha só O caminhão tá andando Praticamente com o bico no chão As rodas tudo pro alto Tá andando flutuando Que doideira mano Olha Caminhão fantasma Que doideira galera Já vira isso aí rapaziada Já jogando assim O GTA San Já encontrou um caminhão andando assim Isso aí eu achei por acaso cara Tanto que eu trouxe num outro vídeo meu Tá Mas enfim Gostou do vídeo de hoje galera Deixa aquele like Se inscreve no canal E o mais importante cara Deixa nos comentários O que que você acha Que é Aquele arco-íris no chão E o que que é Esse caminhão aí Andando como se fosse um fantasma Cara Que doideira mano Será que é proposital É a Rockstar que colocou Pra gente poder encontrar Só acontece se você ficar ali Naquele local cara Se você estiver no meio da rua O caminhão não faz isso Pelo menos comigo Não aconteceu assim Tá Aconteceu comigo aí Encostado Onde é que o meu caminhão Tá encostado Beleza Faz o teste aí na casa de vocês No GTA de vocês Eu não sei se no Trilogy funciona Você que tem o GTA Trilogy E quiser testar Testa aí Vê se funciona E deixa aqui nos comentários Vai que alguma coisa Que a Rockstar colocou Pra gente encontrar Ou se realmente é um bug Alguma coisa que tava ali Que era pro caminhão Sei lá uma lombada Alguma coisa aí Bugou tudo A Rockstar removeu Mesma coisa ali O arco-íris Às vezes era alguma Algum outdoor Alguma coisa que tava lá Pra iluminar ali A Rockstar tirou E acabou esquecendo de tirar A iluminação do chão O que vocês acham que é galera Deixem nos comentários Eu vou ficando por aqui Um abraço E até mais Até o próximo vídeo galera Falou